não tem como fazer isso então esse recurso que a ube disponibiliza com motorista quando ele não tem troco esse valor todo ele não passa não tem como deixar para depois a gente tem que ir na cara não tem como fazer isso tá no dinheiro entendeu não sei que aconteceu que não foi então faz o pico eu não tenho fazer um pico porque não tem como é no crédito então passa na maquininha eu não tô com o cartão aqui se der na minha bolsa eu te mostro seu cartão pecado não é eu que pago porra aí você me fode entendeu então vamos ali conversar com tua mãe sei lá